E aí galera, voltamos mis amores, e agora vamos para a nossa revisão, mas antes eu não posso deixar passar esse meu momento de brilhar, o meu momento YouTube, então galera, como eu sou fofa, né? Então mis amores, deixa um recadinho para a gente, deixa um tchauzinho pelo menos galera, né? Gente, concede o desejo do coração dessa moça gente, deixa eu ser uma YouTuber completa com comentários no meu vídeo, faz isso, senão ela não para, ela não vai conseguir parar, só faz. Eu estou preparando uma surpresa para vocês e vocês não querem preparar essa surpresa para a gente? Então tá bom. Então deixa um recadinho para a gente, tá bom? E vamos revisar, Tainá. E vamos lá para a revisão. Na aula de hoje nós falamos sobre pinturas, autorretrato, na verdade, um autorretrato como gênero textual. Vocês viram logo no início da nossa aula, esse autorretrato do, na verdade, um mural, né? Um mural, que ele era muralista do Diego Riviera, aonde ele faz aí a representação de situações cotidianas da vida, né? Daquele momento a qual ele fazia parte, que é uma característica das pinturas e dos autorretratos como gênero textual. Você pode observar que dentro de uma pintura a gente pode tirar muita informação. Sim. E o maior exemplo são os murais. Isso mesmo. Nós vimos alguns autorretratos, né? Os principais, na verdade, que são autorretratistas, que foi Da Vinci, Bangog, Picasso e Frida. A Frida, que também foi tema da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Falamos bastante aqui sobre a Frida. Que se deixasse eu falava muito mais. É verdade, professora Tainá, mas não podia. Então, a gente viu também algumas características, o que é pedido no Enem com uma imagem, com uma pintura, o que é que ele aborda, o que é que uma pintura, ela está querendo expressar, toda essa situação que pode envolver uma pintura dentro do Enem. Sem texto, sem nada. Porque a pintura, ela é o quê? Não verbal. E aí, então, não tem como comunicar, não é sozinha lá no Enem, precisa do texto como auxílio, como vocês viram. Isso. Nós estudamos um pouquinho do livro dos abraços, que na verdade ele não é um livro. É, mas é uma coletânea de textos, né? De histórias. De histórias. Do próprio autor uruguaio, Eduardo Galeano. Ele tem essa característica nas escritas dele, né? De dar a visão e não autobiografia, viu? Não esqueçam disso, nós estamos falando de autobiografia, mas nós estamos falando ali de uma coletânea de textos sobre diversos assuntos, como a cultura, a sociedade, a literatura e etc e tal. E um desses textos, meninos, pode ser tema da prova do Enem. Por que não? Por que não, né? Tanto voltado para a literatura mundial, como para a literatura espanhola. Isso mesmo. Esse texto, ele foi escrito em 1989, publicado no mesmo ano. Então, ele é assim, ele é bem recente. É. Ele não é antigo, né? Os seus relatos, eles vão compor o livro como um tema, no que possui um fio condutor entre as suas relações. Na verdade, o Galeano, ele foi ali escrevendo uma história atrás da outra e que elas vão se interligando. Dentre elas tem coisas felizes, coisas engraçadas, coisas tristes, coisas do dia a dia que todos nós passamos. Isso. Então, ele faz ali essa quase que uma biografia, né? Uhum. Mas falando do dia a dia. Isso mesmo. Nós também fizemos uma pequena viagem para o México. E aí, gostaram? Nós descobrimos que dentro da bandeira tem uma história por trás. Olha lá, né? Uma lenda aqui com essa imagem que eles sonharam, né? O cara lá que formou a cidade do México, ele sonhou com uma águia em cima de um cacto comendo uma serpente. Isso. E que lá o Deus falou para ele que ele deveria firmar a sua cidade ali. Nós vimos que, na verdade, o nome do México é Estados Unidos Mexicanos. Ele foi batizado como México por causa da influência da imagem democrática e livre que os Estados Unidos passavam antigamente. E que era considerada como uma proposta moderna e avançada do governo. Por isso que eles quiseram se chamar Estados Unidos também. Porque era legal. Hoje, infelizmente, Estados Unidos e México vivem ali naquela guerra de entra no país, não entra no país. Deixa o mexicano entrar? Não deixa. Isso mesmo. A sua capital, ela é a mais antiga das Américas. Então, é uma super curiosidade, né? E ali, as cores da bandeira, o verde, a esperança, branco, união, vermelho, sangue dos heróis que sofreram em suas guerras. Certinho, meu povo. Agora, é a vez de vocês. É o momento de vocês porem la mano en la obra e fazer as suas atividades. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Manda as dúvidas. Simbora, e te voltamos já já. Voltamos. Voltamos, meus amores. Como estamos? Foi fácil, não foi? Diz aí. A prof trouxe um super infográfico para vocês, né? Olha lá. Estava facinho, não estava essa análise? Estava muito. Então, vamos lá para a nossa atividade? Tem muita coisa para falar dela. Então, vamos lá. Olha que legal. E já vai responder três questões, né? Então, acontece. Vocês viram que teve um Enem. Não sei se é 2012. Mas tem um Enem que ele veio com um texto com duas questões sobre o texto. Sim, é comum. E nos vestibulares Brasil afora, você vai se deparar muito com isso. Um texto com duas, três questões relacionadas. Não tem nada de demais, não, né? Isso. Então, vamos lá. Dá uma leve analisada aí nesse infográfico. Então, três a cada dez usuários adeptos das redes sociais. O que acontece com eles? Olha lá. Observa primeiro o formato. Eu tenho texto. Eu tenho imagem. Eu só não vou ter o fundo, não é? Tenho fundo, porque o fundo é todo branco. É, também, né? Ele tem o fundo. Também. Então, o que faz com que esse fundo faz com que a gente chame mais atenção as outras coisas. As informações, não é? Então, tem as tabelas ali, tem as imagens, tem o texto como tudo, tem a legenda e tem as explicações. Então, tem um infográfico completo. Eu tenho certeza que tem gente que não apoia, que não se identifica com os sintomas dos adeptos às redes sociais. Mas, gente, é verdade, viu? Olha só. Três a cada dez usuários entre 15 e 25 anos foram ali a faixa etária mais pesquisada. 54% homens e 46% mulheres. Os seus tipos de classe econômica vai desde o A, B, C, D, Y, D, com 85% dos adeptos. Então, não importa a sua classe social, eles todos têm um celular e rede social. Ou a maioria, na verdade, 85% das pessoas. Isso mesmo. Ele vem dizendo ali que cada vez mais pessoas estão sendo adeptas às redes sociais. Três a cada dez usuários usam o Twitter, o LinkedIn e confessaram que são adeptos a eles, de acordo com a sociedade mexicana de autores de artes plásticas. Olha aí, outro texto mexicano, uma pesquisa mexicana. Então, vou deixar aqui os sintomas para o final, galera. As razões para você estar nas redes sociais, dentro das perguntas. Mais de seis horas, porque eu gosto. 56% das pessoas disseram porque eu gosto. 30% disseram para ter mais amigos. E 17% falaram para se interar do que se passa no dia a dia. Eu acho que dentro desses 17% entra o meu Aído. Porque ele só quer saber do celular para saber das informações. Olha aí. Eu não, é porque eu gosto mesmo. Eu também. Preferem as redes sociais, as relações interpessoais. Por quê? 80% disse porque é mais barato. Mais simples. Não precisa gastar gasolina para ir na casa da pessoa. É verdade. 78% resulta ser mais cômodo. Porque é mais cômodo você ter relações interpessoais. 30% das pessoas disseram que é mais seguro ter relações interpessoais pela internet. Nem sempre, hein, gente? Com cuidado. E 14% pressupõe ser mais autêntica e fica mais liberal para falar do que quer e como quer. E aí que mora o perigo também, hein, galera? Entre o ser seguro, que é mais cômodo e porque é mais autêntico. Muita gente, às vezes, acaba passando por situações bem complicadas. Então, vamos para as questões? Então, tá. Não vou falar, então. Ela não quer que eu fale dos sintomas. Ela quer falar dos sintomas. Mas fala, Tainá. Fala, fala. Que os adeptos da internet é porque ela se encaixa, viu, gente? Por isso que ela não quer que eu fale. Meu Deus. Perda de controle do uso das redes sociais. Na hora que pega o celular, a primeira coisa que faz é... Puf! Rede social. Isso, tô liberta. Nem na hora que ela acorda, ela nem olha o WhatsApp, né? Já me libertei disso. Episódios de uso compulsivo com grande inversão de tempo e energia. Já, ela fica, gente. Ela fica. Dano ou progressivo da qualidade de vida. Postergam trabalhos, deixam pra trás os trabalhos pra poder ficar mais tempo na rede social. Ficam ali protelando, né? Usam, é... A uso pra causar danos familiares e a si mesmo. Eles acabam também usando pra lá coisas não muito boas. Eles são grandes e ansiosos. E fantasias e sonhos acerca das redes sociais. Tem gente que sonha estando na internet. E cria um mundo paralelo, né? E hoje em dia tem muitos que sonham ser... Youtuber ou TikToker. Né? Digital influencer também, né? É verdade. Então, pronto. Vamos lá agora pras perguntas. Com base no infográfico, considere as seguintes afirmativas. Estão concentradas em determinada classe econômica. Se representam de maneira equilibrada entre homens e mulheres. Também não. 30% dos seus usuários tem menos de 3 décadas de vida. Só se conhecem pessoalmente... Só conhecem pessoalmente as suas amizades virtuais. Os adeptos das redes sociais estão corretas as afirmativas. 1 e 2, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. E aí? Volta lá. Eu coloquei não aqui, mas... Espera lá. Deixa eu apagar aqui. Estão concentrados em determinada classe econômica. Sim. Sim. Se representam de maneira equilibrada entre homens e mulheres. Sim. 30% dos usuários tem menos de 3 décadas de vida. É. A gente... Não. Não. Aí. Vamos apagar aqui. Ai, gente. Vamos lá. Estão concentrados em determinada classe econômica. Sim. Representam equilibradamente. Sim. Não está dizendo que é 50%. É. É equilibrado entre homens e mulheres. Sim. Sim. A gente pode voltar lá. Aqui, ó. 54 e 46. É equilibrado, não é? É equilibrado. É. 30% dos usuários tem menos de 3 décadas? Não. Eles foram pesquisados, na verdade, com 100% dos usuários. Sim. De 15 a 20 e poucos anos. Isso. Conhecem pessoalmente as suas amizades virtuais? Não, não conhecem. Então, a alternativa correta é? A letra A. 1 e 2 somente. Segunda pergunta. Segundo o infográfico, podemos considerar sintomas da A de ser uma adição... Um adepto. Um adepto, não é? 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 Aproveitar as horas de conexão para descanso. B. Não conseguir dormir por ter pesadelos com as redes. C. Cumprir com êxito todas as tarefas cotidianas. D. Ter pelo menos conflitos em suas relações familiares. Também não. E. Não saber controlar a ansiedade fora do mundo virtual. É verdade. Quem é adepto, você viu, com todas as características, resumidamente, eles não conseguem controlar a atividade fora do mundo virtual. Isso mesmo. A atividade, não a ansiedade. E a última pergunta sobre o infográfico. Das pessoas que preferem estar conectadas a ter um encontro, podemos afirmar que uma maioria crê que não é a hora de sair, não consegue sair, não é isso? Ou uma grande porcentagem crê que os encontros virtuais são mais seguros. C. Uma grande parte crê que já foi machucado, molestado de alguma forma. Ou letra D. Um número representativo não se preocupa por não conhecer pessoas, e sim por informações. E. Uma grande parte diz que tem mais liberdade para ser o que quer. Então, das pessoas que preferem estar conectadas a ter um encontro, nós podemos afirmar que uma maioria acredita que se agora, a não sair. Ou seja, eles estão muito mais seguros lá do que eles saírem. E vamos direto para a questão do Enem. Que? O que que nós trouxemos? Olha lá, presta atenção. Um infográfico. Mais infográfico, galera. Só que, este infográfico, na verdade, não é bem o infográfico, é tipo uma propaganda. Vamos ali no disponível aqui, ó. Disponível do Museu da Frida Calo. Se você observar essa imagenzinha aqui, ó, galera, é a imagem que estava lá na Frida, que é da casa. Da casa. Que virou o museu. Casa Rosa, né? Dela. É. Compra-te os boletos aqui. Aí tem um horário, que dá as visitações. Venta limitada de boletos em taquilha. Por conservação da obra, o cupo é limitado. Horário, tal, tal, tal. Isso mesmo. Paqueteria evita traer mochilas ou bolsas com dimensiones maiores que 35 centímetros. Olha. Não se recebe maletas. Muito bem. A pergunta. De acordo com as informações disponíveis na página da web do Museu Frida Calo, marque a alternativa incorreta. Somente, é, nas segundas o museu está fechado para visitação. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó. Ele funciona martes, miércoles e jueves a domingo. Então, tem segunda-feira aqui? Que é lunes? Então, a gente já começa com a resposta. Já deu a resposta, professora Tainá? Ah, sim. Ele visitante pode guardar seu equipamento na paqueteria do museu? Volta lá, Tainá, para a gente ver se pode. Não. Não. Não se pode. A quantidade de visitantes é inferior ao museu? Do museu? É limitada? Não se fala sobre isso. Na compra de bilhetes, na verdade, aqui, ele não fala que na segunda-feira está fechado. Isso, não fala. Só fala os dias que estão abertos. Mas não diz que na segunda está fechado. Então, você pode até pensar que seria a letra A, mas porque não tem na segunda-feira lá. Mas não está especificado. Porque a pergunta é clara. Nas informações disponíveis na página da web. É. A compra de bilhetes pela internet é mais garantida que no próprio museu? Também não se fala sobre isso. Ele só diz assim, compre seu boleto aqui. Isso. Na visita, você pode ver vídeos da Frida e do Diego? Não falou. Não fala nada disso também. Então, a única coisa que fala em todas aquelas informações que estão na internet, é que o visitante pode guardar na paqueteria do museu, desde que ele tenha, não seja maior do que 35 centímetros. Paqueteria é o guarda-volumes. O guarda-volume deles. Paqueteria. Isso. Então, seria a letra B de bola, galerinha linda do meu coração. Chegamos ao final de mais uma aula. Bacana, né, gente? Cheia de informação, cheia de coisa legal para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Certinho. Qualquer coisa, manda dúvida aqui, que a gente vai responder com todo prazer para vocês. Um beijo. E hasta la próxima clase. Tchau, tchau. Tchau.